É uma grande alegria poder produzir esse material com o mestre Famudu Konatê, grande mestre de percussão, de cultura, a quem eu tenho como exemplo tanto quanto pessoa, quanto como artista, e que depois de uma longa carreira, ele chega agora aos seus 80 anos de idade, de volta à sua terra natal, e pediu para a gente fazer esse material com o seu registro de histórias e de vida. Com esse filme a gente busca montar um longa-metragem, contando a vida dele, da família e da história da cultura da Guiné, Famudu é um dos grandes responsáveis pela difusão do J&B pelo mundo, um dos artistas de percussão mais importantes do continente africano, ainda ativo, com seus 80 anos. Para esse filme a gente fez um financiamento coletivo, levantando um orçamento bastante baixo, então eu produzi esse material sozinho, fazendo duas câmeras e o som, é um gravador de quatro canais, e o foco dessa captação de áudio é esse Rode NTG-2, que eu uso tanto para captação de música, canto e percussão, e as falas também, as entrevistas. Então é um instrumento bastante versátil de trabalho. Importante esse registro, ter clareza, ter qualidade, tanto de fala quanto de música, para poder passar toda a maestria, a maestria Famudu Konatê, sua família, sua cultura e sua história. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON